Uma mania fui pegando, acabei me acostumando Ao mal do Seijo e já quero me miniscar História bem boa, tem qualquer um Mas nem promete que vai me emocionar Independente, feita pela gente Pra confundir, não pra explicar Estou aqui ao lado de Vitor Rocha Que é ator e também autor desse texto e desse musical A história de Cargas d'água é a história de um menino, um moleque Que é um menino que vive no interior do Brasil, no sertão de Minas Gerais E ele chama o moleque porque de tanto o padraço dele chamar ele de moleque Ele acaba esquecendo o nome dele E é um menino que vive uma vida muito triste, ele é muito sozinho, muito infeliz E um dia ele faz um amigo, nada comum, que é um peixe Que ele chama de Cargas d'água e por isso o nome da peça E por morar em Minas ele não conhece o mar E ele decide que ele vai levar o peixe pra conhecer o mar também E tentar nessa jornada de achar o peixe, mostrar o mar pro melhor amigo dele E encontrar o lugar dele no mundo também A história do enredo, o mote que a gente brinca na história é o medo, na verdade A gente usa da cultura brasileira, da cultura mineira, da cultura nordestina Pra falar sobre o medo Contar seis causos dos seis maiores medos do ser humano Nossa, então tá vendo? É bom que a gente pergunte, que a gente descobre que é algo bem mais profundo E de onde surgiu, assim, de onde veio essa ideia, essa criação? Mas a parte do medo foi através de um artigo que eu li na internet Que falava, listava os medos do ser humano E aí eu me identifiquei muito, obviamente, com a matéria E fiquei pensando como falar sobre isso E como às vezes a gente nem para pra perceber que a gente tem tanto medo, assim Das mesmas coisas, né? Então, assim, um dos medos que a gente fala na peça, por exemplo É o medo de perder alguém importante Todos nós temos E é uma coisa muito comum E que pode pegar na história, por exemplo, de um menino Que tá lá no sertão de Minas Conversando com o seu peixe Desde uma pessoa que saiu da casa dela Do almoço da família e veio assistir a peça E se identifica Então agora Estou ao lado aqui de André Torquato Que faz o moleque Ele é um moleque que Vive muito sozinho, de certa forma Pelo fato de ele ter perdido o pai e a mãe muito cedo E de não ter uma relação muito boa com o padrasto Vive muito sozinho E acaba achando uma amizade muito incomum num peixe Que ele fala que ele é o único amigo dele Então vira o melhor amigo dele também E aí, por conta disso Por o peixe viver num balde O balde ser muito pequeno Por o peixe viver lá Promete que vai levar ele pra conhecer o mar Pra o peixe poder, enfim Seguir a vida dele Onde ele deveria viver mesmo Entendi É um musical bem leve É assim Você acha que ele conversa com públicos Tipo o público infantil também? Com certeza Como que é isso? A gente já teve várias crianças que vieram a assistir o espetáculo Ela segue completamente encantada Falando falas da peça também pra família e tal Falas da peça Tem uma das músicas que é o Respira o fundo E hoje o Vitor tava comentando Que agora as crianças todas Tipo a mãe fala Vai tomar banho Ela fala Mãe, respira fundo Calma Tá tudo certo Então assim Dialoga muito com as crianças também E elas adoram a peça E me fala uma coisa Você estava há muito tempo longe do Brasil Enfim, estudando Trabalhando Enfim, vivendo a tua vida lá E voltou agora E esse é o seu primeiro musical de volta aqui no Brasil Então, eu já tinha decidido que eu queria voltar Passei cinco anos fora E decidi que tava na hora de voltar Na Broadway, tá? Só Ela deu bem ali do lado Assim, na Broadway Passou o quê? Cinco anos Super tranquilo E aí, enfim Foi uma sensação meio de Realmente tentar descobrir O que eu ia encontrar no Brasil de novo Depois de cinco anos Esses cinco anos foram uma experiência incrível Que mudou muita coisa na minha vida E eu queria experimentar O que era estar de volta no Brasil E lógico que dá uma saudade gigantesca, né? Até porque você passou muito tempo lá estudando também, né? E é outro estilo de fazer musical Outras coisas Você sentiu muita diferença? Muito impacto? O que você nota? Fala sobre isso Assim, é... Lógico que é diferente Muito por conta de proporção, eu acho De tamanho de produção, assim, sabe? Normalmente essas franquias Ou as versões dos grandes musicais Elas vêm com o apoio de uma lei de incentivo muito grande Com um orçamento muito grande Com um elenco muito grande Com, enfim Uma equipe técnica Com musicais que são Dizendo duas horas de duração, enfim Então é uma questão meio da proporção aqui A gente... O Cargas é um musical de bolso Não só pela duração Mas pelo elenco Pelo orçamento Pela... Enfim, são... Ele é de bolso mesmo Em todos os quesitos, quase Então acho que a maior diferença É essa, assim De estar fazendo uma coisa menor Mas que por um certo lado Acaba trazendo um sentimento de família Um sentimento de... De colaboração Que talvez seja um pouco maior, assim, sabe? Porque tá todo mundo ali Junto e é pequeno E tá todo mundo junto o tempo inteiro E fazendo de tudo Então acaba tendo esse sentimento De cooperação e de família Que é muito legal Pobre, tão pobrinho, tão pobrinho E não ter nada pra comer Meu prazer Tenho medo de rachorro Tenho medo de palhaço Tenho medo de amanhã E eu que tô aqui por cês cantando Mas o maior dos meus medos Eu não falo desanimar Bom, estou agora ao lado de Ana Paula Vilar Que é a única mulher do elenco desse musical É, a Pepita faz todas as mulheres, né? E eu lembro que quando a gente começou a ensaiar E o Vitor me falou isso, assim Tipo, ah, você vai fazer todas as mulheres As mães A cantora do rádio O negócio todo Eu lembro que eu fiquei muito Nervosa no sentido, assim De, cara, que responsa, né? Tipo, ter que fazer tudo E eu nunca, nunca fiz Eu já fiz alguns musicais Mas sempre mais como coro Nunca fiz, assim Uma personagem tão grande e tal Mas, enfim É uma delícia O processo de criação foi uma delícia De fazer a Pepita Ela é... Tem um pouquinho dela em cada personagem, né? Que você vai entender depois da história Mas... E ela é uma pessoa muito... Muito geniosa, assim Muito... Personalidade forte Ela mesma, é Exatamente Então isso é muito diferente de mim E isso foi muito legal, assim Foi muito divertido As músicas foram construídas também Ao longo do processo, não foram? Foram, foram O Vitor, na verdade Ele já tinha ideia de algumas músicas E aí ele me mandava As ideias que ele tinha Eu dava uma complementada Colocava outras coisas Pra fechar a música Tiveram algumas músicas O finale, a música final A própria música do Charles e da Pepita Que a gente compôs durante o processo mesmo, assim Pegava as cenas E os sentimentos que a gente estava tendo durante os ensaios E aí pegava e tentava compor alguma coisa em cima disso, assim Quando você encontra alguém Que lá no fundo tem um pedacinho de você Você não deixa escapar Se tiver que amarrar Amarrar que é do seu bem Quero ver Vamos, vamos, vamos Prefiro Tem que encontrar no companheiro Desde lá pra voltar Por isso sempre há de ter muito cuidado Com a pessoa que escolhe por do lado E aí no avião Voltando de Nova Iorque Com a minha mudança pra cá Eu vim lendo o texto Chorando no avião De tão lindo que o texto era E aí assim que eu cheguei Eu falei Aninha, eu tô dentro na hora Tipo, quando começa Pelo amor de Deus Vamos começar A gente fez a cena E aí ela devia ter uma música depois E aí a gente sentou E eu e a Annyi falou Vamos criar essa música agora Mas como ela vai ser? E aí a gente ficou pensando O que que vinha, né? Ela falou mesmo O que a cena trazia E aí a gente ficou Ah, eu acho que é um ritmo mais assim Um ritmo mais assim E aí a gente chegou na melodia Que a Annyi ficou meia hora lá Tam, teram, teram Na verdade o nome da Pepita não é Pepita Pode contar, Vitor? Pode contar, Vitor? É Mafalda, gente Mafalda Pepita foi o nome que... Tem que explicar agora, né? Ela não joga assim no asno Pepita foi o nome que o Charles escolheu pra ela E bem legal Deixa eu ver o que eu acho que você tá desfocado Não sei É bom, já faz um face tune, né? É, já dá um feel pra aí Construir essa coisa Você não tem a personalidade forte que nem a Pepita, é isso? Não tenho muito É uma pessoa que é fofa, né, gente? É uma pessoa que é tranquila, carinhosa, entende? Tem muita, sim, né? Amigas do Vitor que trouxe, enfim, as famílias... as famílias... as crianças... São várias amigas, né? Muitas... sobrinhas, enfim... A ideia, a brincadeira do... que eu brinquei com a Ana na época que foi Vamos fazer um musical de bolso Não tem livro de bolso? Vamos fazer uma festa de bolso também Só que depois isso acabou entrando em tudo Porque a gente levou esse conceito pra vida Foi assim, a gente vai gastar pouco O cenário tem que caber num carro Vamos pensar em tudo que a gente for fazer pra esse espetáculo Que ele tem que caber no bolso Então, a maquiagem é simples O figurino é simples É tudo muito pouco O que a gente consegue fazer com pouco O Paulo Vilar é minha priminha, é linda Nossa, eu ataquei a câmera Vocês viram, tipo, dentro do meu nariz É bem de bolso mesmo Porque a gente tá o quê? Há uns 30 minutos do início da sessão E a gente tá aqui super conversando Tá todo mundo aqui na maior tranquilidade É, é, é O pessoal do Acesso Restrito Convidar vocês pra assistir o musical Cargas d'Água Com um musical de bolso Que tá em cartaz aqui no Espaço Cia da Revista Contexto de Vitor Rocha Música de Vitor Rocha Ana Paula Vilar Estrelando André Torquato, Ana Paula Vilar e Vitor Rocha Todos os domingos às 3 da tarde Até o dia 27 de maio Ou seja, só tem mais dois domingos Dia 20 e dia 27 Então vem, vem, vem E você vai sair emocionado E vai sair cheio de Brasil dentro de você Então, Venham Depois disso eu não vou falar mais nada Porque ele já deu aqui o serviço completo Completo mesmo, assim Nessa foto, tipo, toda a ficha técnica Mas então é isso, Venham Valeu Música de Vitor Rocha Música de Vitor Rocha Música de Vitor Rocha Música de Vitor Rocha Música de Vitor Rocha